não são investigados pelo COAF, mas disse que se ficar comprovada alguma ilegalidade, vão pagar pelo erro, já que não podem comungar com o erro de ninguém. O comentário foi feito porque o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, encontrou movimentação suspeita de 1 milhão e 200 mil reais na conta de Fabrício Queiroz, o ex-motorista de Flávio. Bolsonaro...